Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, compare com o capítulo 1 de Jonas, os dois primeiros versos. O texto é exatamente igual. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja que o capítulo 3 começa exatamente como o capítulo 1, com uma diferença. Aqui está dizendo, segunda vez. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Deus chama a Jonas a primeira vez, com uma ordem, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia chegou até mim. E a gente inicia o capítulo 3 depois da fuga de Jonas, depois do arrependimento de Jonas, exatamente igual. Jonas, é como se Deus dissesse, Jonas, você acalmou? Agora você está quietinho, Jonas? Está calmo? Respirou? Está perdoado? Está bom, está certo. Agora é o seguinte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, entendam uma coisa, não é porque Deus te perdoa, não é porque Deus ouve a tua oração e Ele de fato perdoa os seus pecados, que Ele vai te dar agora comandos mais fáceis, dizendo, ah, tá bom, o que eu tinha te pedido de fato era muito difícil, e você tentou fugir de mim, e tá bom, agora a gente se acertou, estamos conciliados. Então, olha, para a gente não ter mais problema, deixa isso para lá, ok? Ou vai para outra cidade, proclama em outro lugar, eu não quero causar novamente esse desentendimento entre nós. Não, quando Deus te perdoa, Ele te direciona exatamente para cumprir o que Ele te pediu antes. Veja, Deus não está errado no comando dEle a Jonas, quem está errado é Jonas. É Jonas que precisa de arrependimento, é Jonas que precisa ser perdoado e reconciliado, mas uma vez reconciliado e perdoado, Ele volta para a estaca zero. Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Talvez Jonas diria, mas Senhor, foi exatamente por isso que a gente brigou, foi exatamente por isso que eu fugi do Senhor. Será que não tem um outro comando aí? Veja aí nos seus relatórios, nos seus arquivos, se não há uma outra missão disponível para mim. Não, irmãos, quando Deus nos perdoa, Deus nos manda exatamente para cumprir aquilo que a gente deveria ter cumprido antes. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, exatamente como foi no capítulo 1. Irmãos, que maravilhoso que é assim. Que maravilhoso, porque isso mostra de fato que Deus é um Deus de segundas vezes. Ele clama uma segunda vez para Jonas. Deus, Ele é um Deus de segundas chances. Você talvez não seja assim. Você talvez não seja o tipo de pessoa que concede uma segunda chance. Talvez você assuma para você a filosofia do comigo é uma só. Comigo errou, acabou. Ou eu perdoo, mas não dou uma segunda chance. Eu até perdoo, mas comigo não tem segundas chances. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus que não somente perdoa, mas é um Deus que tem prazer em conceder segundas chances. Deus é um Deus que tem prazer em restituir a pessoa o ponto zero e a missão zero que ele tinha para ele. Deus não simplesmente restitui a pessoa, mas olha, já que aconteceu tudo isso, isso vai se tornar público, deixa para lá, deixa eu levantar outro profeta. Eu já ouvi algumas vezes alguém dizendo que quando alguém peca, alguém cai em pecado, ele é como uma xícara que caiu no chão. A gente pode pegar os cacos, botar ali uma colinha e juntar as pecinhas, mas sabe, não é o tipo de xícara que você vai servir para as visitas. É aquela xícara que você vai deixar lá no fundo do armário e só você vai usar ela de vez em quando. Irmãos, Deus não faz isso. Deus, quando ele reconstrói uma xícara, ele reconstrói ela perfeitamente. E se ela era servida para as visitas, ela vai servir novamente para as visitas, porque Deus não somente perdoa, mas Deus restaura. Deus restaura a tal ponto de que essa pessoa, nas mãos de Deus, ela está feita nova. É como um barro feito novo, completamente novo, nas mãos desse oleiro. Deus não é alguém que nos coloca no fundo do armário dizendo, olha, está bom, está perdoado, mas é o seguinte, daqui para frente você vai lá para o fundo, você não serve mais para a minha obra. Não, irmãos, Deus é um Deus de segundas chances, isso é maravilhoso para a gente. Muitas vezes algumas pessoas se colocam em pecados tais que elas dizem, olha, eu até estou disposto a pedir perdão, a voltar para a igreja, mas sobre ministério, sobre servir a Deus, eu acho que é melhor não, porque sabe, o meu pecado é grave demais, o meu passado foi terrível demais, que eu já não me sinto habilitado para tal coisa. Mas, irmãos, quem nos faz aptos não é o nosso passado, não é o nosso presente. Quem nos faz aptos é o próprio Senhor. E o próprio Senhor é aquele que nos dá os mesmos comandos que ele tinha dado antes. Jonas, eu te levantei para ir para a Nínive. Ok, você pecou, você fugiu, mas você está perdoado. E agora, a missão que eu tenho para você é exatamente a mesma. Vai para a grande cidade de Nínive e vai para lá, porque é para lá que eu te quero. Música 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 Música